Você disse... Sonic Frontiers? Você está imaginando o que poderia se tratar esse jogo e parece que esse trailer aqui responde as nossas perguntas, tá bom? Então, decidi fazer esse react aqui junto com vocês hoje, tá? Porque eu estava viajando na semana passada, só que agora a gente vai conseguir assistir juntos ao trailer aqui, legendado em PT-BR pelo canal oficial da Sonic no Brasil, tá bom? Então, vamos conferir esse trailer, depois eu vou revê-lo aqui com vocês e vou analisar ponto a ponto pra falar o que eu acho, tá? Não vi nada até agora, então pela primeira vez, vamos partir pro que interessa. Vamos lá, mano! Ok, pra mais de 10 anos, vamos lá! Que isso, mano? É um tchau depois de ver a medusa, cara? Pedra? Nossa, eu achei que ele tinha sido mutilado. Estranho e misterioso. O que? Que isso, irmão? Quem que é você, Final Fantasy? Que que é essa mina? Ok, temos uma Gameflame... Ó, Sky Centauri, cara! De novo! Uma nova terra magnífica. Ó, bonito. Cenários tão bonitos, hein? A gente achou que ia ser só aquele cenário de grama? Ó, tem um monte de cenário diferenciado. Deserto, praia. É a Amy? Amy? É você? Você é você? Caraca, a dublagem, mano, do Roger Craig Smith. Que da hora, velho. Tá, a gente já sabe que a Amy tá no game, aprisionada. Temos aí uma Gameplay de combate. Em frente, uma ameaça colossal, velho. É o que é o Mario? Se for o Mario, eu vou hypar, hein? Descubra o segredo dos anciões. Oxi! Você não pode correr por sempre. O Sonic tá sendo infectado por um vírus, mano, da internet? Clicou em add que não devia? Caraca. Ó! Bonito pra caralho, hein? Essa CGI tá massa. Tomara que seja assim no jogo também, né? Que isso, mano? É o... É o Shadow of Colossus! Forge manovra à fronteira. Ok, 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 ok. Ó, a capa é bonita pra caralho, hein? A capa é bonita pra caralho. Tá, ok. Pelo visto, acabou o trailer aqui. Tô vendo já alguns bônus aqui que eu não gostaria de ter visto, mas eu já comento sobre isso. Ó, primeiro fato logo de cara. Foi confirmada a data de lançamento deste game. E a SEGA é corajosa, viu? Pra tá lançando esse jogo um dia antes do God of War Ragnarok. É pedir pra se fuder, né, SEGA? Desculpa, velho. Eles têm que tá muito, mas muito certos de que esse jogo vai ser do caralho. E eu não sei, cara. Depois do Sonic Orange eu tô um pouquinho decepcionado com a SEGA. Por conta de algumas posturas que eles tiveram no lançamento daquele game. Mas, gente... Eu já... Mas, enfim, eu já falo mais sobre isso. Vamos voltar aqui o trailer e vamos ver, pausando frame a frame aí, o que a gente pode esperar deste game. E também tem algumas gameplays aí que saíram que eu vou ver junto com vocês. Bora dar uma conferida. Muito bem, senhoras e senhores. Voltei aqui ao trailer, tá? Vamos pausando aos poucos aqui, tá? Pelo visto, essas criaturinhas aqui de pedra são criaturas aqui que o Sonic tá tentando salvar por algum motivo. Sejam, sei lá, guardiões aqui. No caso, parece que ele tá deixando esse bicho numa espécie de templo. Parece o templo Gaia do Sonic Enlishted, na real, né? Só que, na verdade, ao mesmo tempo parece uma cadeira de rei. Não sei. Deve ser algum tipo de fim de mística aí que ele tem que ativar alguma coisa nessa parada. E aí aparece um estranho misterioso. E aí aparece essa criatura, essa criança pixelizada, parece o vilão do Space Jam, o Novo Legado. Só que agora é uma criança. Tá toda bugada. Parece que veio de uma dimensão esquisita, sei lá. E ela até fala, a sua irresponsabilidade põe o mundo em risco, no caso, né? Que irresponsabilidade? E o Sonic, ele tá pouco se fodendo. Ele bota a mão olhando no olho do inimigo, velho. Sabe quando o seu gato tá cagando na pia? Aí você fala, não faz isso. E aí ele caga assim, ó. Olhando nos seus olhos, assim, ó. Pra encarar e falar, foda-se, meu consagrado. É o que o Sonic tá fazendo aqui. Ele não tá nem aí. Então, pelo visto, ou essa pessoa em questão tá falando algo correto. E o Sonic, ele tá tentando, por meio dessas coisas, desses bichinhos, salvar todo mundo. E ele tá pouco se fodendo pra essa pessoa. Eu não sei o que que tá acontecendo. Mas, assim, os gráficos disso aqui, tá do caralho. Isso aqui, imagino que sejam as cutscenes, né? Não sei se vai ser em game, assim. Mas, cara, tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos ver mais aqui. E aí o portal é ativado. No caso, ele consegue ativar o refletor lá pra ele ver melhor a vila. Sei lá que diabo é isso. E aqui a gente pode ver um pouco da gameplay também, né, senhoras e senhores? Ó, voltando um pouco aqui. Cara, Empire City total isso aqui. Vamos combinar Empire City total. Só que desta vez aqui dá pra ver que o Sonic tá correndo junto aos carros, tá ligado? No caso, essas são as fases que o Sonic vai poder acessar. Até onde eu sei essas fases aqui, foram confirmadas que elas são opcionais. Então, não sei como eu me sinto em relação a isso. Mas temos mais algumas gameplays pra olharmos aqui. Que parece que isso tava dando bastante polêmica por conta do reaproveitamento de fase. Que eu já vou mostrar pra vocês. Mas, enfim. Fase de cidade nunca faltou em jogo do Sonic. Não vai ser agora que vai faltar. Parece Empire City, mas também pode ser um pouco da Speed Highway, talvez. Que mostra o Sonic correndo nas rodovias, né? Vamos ver então. Aqui, ó, temos a Sky Sanctuary. Isso aqui é a Sky Sanctuary total. Total Sky Sanctuary, tá ligado? O level design parece diferente aqui. Não estou reconhecendo dessa parte. Pelo menos não de nenhum jogo que me vem na mente agora. Mas depois vocês vão ver nas gameplays que vai ficar bem aparente o reaproveitamento, tá? Ó, temos a Green Hill aqui. Porque, porra, todo jogo que se preza o Sonic tem que ter a Green Hill. Não existe a Emerald Hill. Não existe a Angel Island. É só Green Hill. É o tema do Sonic. Tem que ter Green Hill. Mano, eu cansei da Green Hill. Eu tô cansado da Green Hill. Todo jogo do Sonic tem que ter a porra da Green Hill. Caralho, era legal no Sonic Adventure 2 quando era um bônus pra você liberar. Mas, pô, já tá bom hoje, Green Hill, né? Já tá bom. Mas tudo bem, ok? Vai viajar em dimensão, não sei o quê. Vai nessas... Ah, tudo bem. Eu vou perdoar dessa vez. Ou não. Talvez eu não perdoe. Não sei. Mas, enfim. Dá pra ver ele correndo nos obstáculos. Uma nova terra magnífica. E aqui a gente tem alguns... Alguns cenários aqui diferenciados do mapa, né? No caso, ó, temos uma praia aqui que parece muito com a praia do Sonic Boom Rise of Lyric. Não sei como eu me sinto sobre isso, mas, de fato, tá bem bonito. Aí, aqui também temos o Sonic correndo num deserto massa demais, ó. Fazendo vários desafios de plataformas aqui. Dá pra ver que essas plataformas voadoras no meio do nada, esses corrimões voadores aí, eles vão ser totalmente intencionais, né? Talvez tenha a ver com esse... Com esse caos dimensional aí que tá causando todos esses elementos de estarem intercalados no mesmo lugar, né? Pelo menos é o que eu acho que seja, né? Mas tá bacana, tá bonito aqui, ó. Ele correndo e tudo mais. Talvez dê uma estranheza no começo, os objetos voando, mas... Não sei. Acho que não vai me incomodar tanto assim, né? E aí dá pra gente ver que a Amy, ela tá aprisionada numa espécie de cápsula. Parece um ovo, tá ligado? Esse bagulho. E ela tá presa e parece que ela tá verde. Parece que ela tá sendo, sei lá, mano... Parece um holograma da Amy, na real, né? Mas eu não sei explicar o porquê que ela tá verde aqui. Mas aí o Sonic chega perto... Olha essa dublagem. Cara, olha o tom de voz. Parece coisa besta isso aqui, mas, cara, o tom de voz do Sonic já tá passando muito mais seriedade, né? Porque eles mesmos já falaram aí que esse jogo vai ter um tom um pouco mais sério. Até porque acho que é o Ian Flynn, se eu não me engano, o nome do consagrado, que tá fazendo a história deste game. E ele é bem famoso por ter feito as histórias aí de muitos dos quadrinhos do Sonic, né? Então, pelo visto, a gente pode esperar coisa mais séria aqui. Eu não sei porque eu tô quebrando a voz. É porque eu tava jogando um jogo de terror. Agora a pô ficou toda estourada. Vamos voltar. Aí aparece esses malditos aí, mutantes. Cara, esses inimigos me dão uma estranheza muito grande. Eu não sei. Eu não curto muito esse design deles. Não acho um design muito criativo dos inimigos, sendo bem honesto. Assim, sabe o que me lembra, na real? Me lembra os nobores do Kingdom Hearts 2. Só que os nobores mais simples, tá ligado? Mas como vai ter uma variedade grande de inimigo, pelo menos eu acho, pode ser que isso seja contornado. Mas não sei. Alguma coisa me deu uma estranheza. Olha isso, né? Sei lá, mano. Parece um Pokémon mítico, tá ligado? Que ninguém quer. Coisa estranha, mano. Aí ele vai pra cima. E parte aí pra gameplay de combate, que a gente já viu em outro trailer, no caso, né? Aí o Sonic rodando que nem o penhol da casa própria, arregaçando. Em frente a uma ameaça colossal. E aí ele tacando testículos de oriço nos caras aí, sentando o cacete. Então parece que vai ter muitas possibilidades de combate diferenciadas, né? Como foi no próprio Sonic Enlished. Que eu acho que dos jogos do Sonic, eu creio que seja o jogo do Sonic com mais possibilidades de combate que você tem aí dentro do game, né? Isso aqui parece que vai ser bem parecido também. E aí nessa parte, ó, o Sonic derrota os inimigos, só que você vê que o braço dele ficou meio estourado. O braço deles contraiu o Avast antivírus aqui, mano. Olha isso. Só que aí depois o braço dele aparentemente se regenera, tá ligado? Parece que nesse jogo aqui as paradas vão estar um pouco mais intensas do que a gente tá acostumado. O que é bom. Nossa, a luba do Sonic tá pro caralho. Ele vai meter um socão na boca da consagrada lá e ele é jogado pra trás, velho. Ele tá com o sangue do zóio, mano. Muito sangue do zóio. Tá muito lindo o jogo. Tomara que essa seja os cancines. E aí aparece um anou gigante mesclado ali. Sei lá que bicho é esse. Aparece um titã gigante. Que parece ter muito cara de final boss. Power de uma nova fronteira. E aí temos o logo, as plataformas e tudo mais. E a data de lançamento que eu falei pra vocês. 8 de novembro de 2022. Cara, o God of War Ragnarok. 9 de novembro. O lançamento desse jogo estando junto com o God of War Ragnarok me preocupa. Me preocupa, tá? O lançamento tá bem próximo, como vocês podem ver. A gente tá em setembro. Faltam dois meses praticamente. Dois meses e pouquinho. Então é muito pouco tempo. A SEGA já falou que eles não vão adiar esse game aqui. Isso me preocupa um pouco. Porque é uma prática comum da SEGA não querer adiar os jogos. E os jogos saírem todos cagados. Esse é o meu medo com Frontiers, né? Mas enfim. É o que aconteceu com Sonic Orders. Aí depois saiu boatos lá. De que, ah, vai ter DLC. Que eles vão colocar personagem novo. Que eles vão colocar jogos novos jogáveis. E tudo mais. Porra. Lançar agora, isso? Pô, você poderia ter esperado um pouco pra lançar o Orders já pronto, tá ligado? Eu odeio quando o nego lança o jogo pelas coxas. E depois vai soltando. Isso é rumor, tá? Não vai ter DLC do Sonic Orders. Pelo menos confirmado por enquanto. É rumor isso aqui. Então vamos ver aqui. Quais são as recompensas, né? Pre-order. Ah, não. Isso aqui é pre-order, tá? Eu achei que isso aqui era um pacote mais caro. Que você pagava mais pra ter essas bostas aqui, né? Ó, Blue Seeds of Defense. Seria sementes azuis de defesa, né? Provavelmente alguma forma de você upar o Sonic, né? Algum power-up, sei lá. Alguma coisa do tipo. A capa do jogo tá linda demais. Amei essa capa. Ele foca bastante aí no cenário. Que eu acho que vai ser o grande foco do game. E no Sonic, central assim. Central mesmo. Se divertindo. Fazendo o que ele faz de melhor. Que é correr aí e deslizar pelo mapa, né? Temos Skill Points também. E Red Seeds of Power, né? Eu acho que um deve aumentar a sua defesa, obviamente. O outro aumenta a sua força ou a sua vida. Que é o Power, né? E os Skill Points, eles aumentam, talvez, pra questão de level up e tudo mais, né? Mas, enfim. Obviamente, tudo isso você consegue pegar dentro do próprio game, tá? Então, não se sinta na pressa de fazer um pre-order do jogo correndo por causa disso. Não acho que vale a pena, tá? Com isso, temos aí a informação que o jogo vai ser pra maiores de 10 anos. Então, ele já vai ter realmente um tom bem mais sério. Isso não é muito comum nos jogos do Sonic. Não é muito comum, tá? Mas, enfim. Vamos dar uma conferida nas outras gameplays. Que é o que gerou a polêmica do pessoal. Dá uma ligada. Olha só, senhoras e senhores. Essa gameplay aqui, em questão, que vocês estão vendo, foi uma das gameplays lançadas aí. Aparentemente, nessa ilha chamada Ares Island, tá? Eu tô pegando esse vídeo aqui do canal da Sonic Connect. Inclusive, ó. Que beijo grande pra vocês, meus consagrados. E dá pra ver aqui um pouco da exploração do Sonic. Ele pegou uma medalha. Que eu não sei pra que seja. Destruiu um casulo do Eggman, que parece ter vindo do Sonic 3D Blast. Bem bacana também. E aqui temos uma pequena gameplay de combate, cara. Do Sonic sentando sarrafo nos caras, irmão. Olha só isso, velho. Olha só. Que maravilha, cara. Esse maluco, ele já é um pouco mais criativo. Ele tem... Olha. Ele é tipo um peixe... Ok. Isso é bacana. Isso é bacana. Ele mescla um pouco do Sonic Colors, né? Nessa gameplay aí, dele ficar, tipo, batendo no cenário. Parece os Wisps, né? Só que agora é o Sonic. Não tem Wisps, eu espero. Pô, o Wisps também já tá muito batido, cara. Desde os Sonic Colors pra mim, tá ligado? Todo jogo tinha que meter o Wisps, não fazia nem sentido. Nossa, o Sonic, ele tá... O Sonic, ele tá bábado, irmão. Eu só tô sentindo falta de uma barra de vida, né? Os inimigos. Mas eu acho que isso aí, provavelmente, deve ser porque não tem nada no mapa. Não tem sua vida, não tem anel, não tem nada. Então, é só a gameplay pra mostrar mesmo. Ai, que bonitinho os bichinhos, velho. É muito mais fofo do que os Kios. Não, mentira. Do que os Kios, não tem como sempre ser mais fofo, não. Aí, ele pegou outra medalha. Dá pra você ver ele correndo na ambientação aí, usando as suas habilidades aí pra combater rapidamente os inimigos. Olha só, velho. Deve ter uma gameplay de combate também mais rápida, assim. Questão de você ficar spawnando o home attack, talvez, né? Não sei. Olha isso. Isso aí me lembra, na real, o jogo do Shinobi de PS2, cara. Tem uma parada bem parecida que o Shinobi, o ninja, no caso, né? Ele mata os inimigos tão rápido que chega um certo momento que se você matar todos bem rápido, você vê todos morrendo ao mesmo tempo, tá ligado? Me dá muito essa vibe aí. Eu acho que a cega deve ter tirado disso aí. Olha o bagulho de defesa que você pega aí. Não vale a pena fazer pre-order, tá ligado? Se tu vai pegar isso normalmente, saca? Ok. Não sei que você esteja muito hypado pro jogo. Olha esse cenário que lindo, cara. O cenário tá muito bonito, cara. Dá pra ver que teve uma melhoria absurda perto da última gameplay, porque a última gameplay tava bonita, mas ainda assim muita gente pontuou coisas que estavam bem questionáveis, né? Mas aí tá bem bonito, cara. Eu tô bastante ansioso pra trazer este game aqui, ó. Temos a gameplay da cidade aqui agora, ó. Temos umas placas em japonês e tudo mais. E aí ele correndo na avenida mesmo, tá ligado? Nossa, parece ícone de donation no meu canal de live, é esse som aí, tá ligado? Dá pra ver ele correndo de uma rodovia pra outra. Mas assim, pelo menos essa parte aí da gameplay, tá? Agora ficou mais interessante. Porque aquela parte parecia meio genérica, tá ligado? Agora parece que o bagulho vai ficar mais frenético aí. E dá pra ver que tem múltiplos caminhos e múltiplas maneiras de você chegar no seu objetivo, né? E ali em cima, ó, tem uma torre ali, que provavelmente é um objetivo que o Sonic tem que chegar, né? Breath of the Wild, né, gente? Breath of the Wild total, mano. Gostei pra... Eu tô gostando do que eu tô vendo. Confesso que eu tinha ficado um pouco broxado com o trailer de combate em alguns aspectos, mas enfim. E aí temos algumas screenshots aqui do game. Olha! Um NPC barbudo? Parece eu, velho. Eu de pedra, mano. Que lindo, cara. Aí, deixa eu pausar aqui, porque aqui a imagem é bom a gente analisar com calma aqui. Olha isso, cara. A Sky Sanctuary tá maravilhosa. Pera. Isso aí é Shunan. Isso aí é Shunan do Sonic Unleashed. Quem já jogou Sonic Unleashed sabe que isso aí é Shunan. Essa aí é uma parte da... É, realmente. O reaproveitamento tá bem claro. Isso aqui é total Shunan. Se você jogou Sonic Unleashed, você sabe que aquelas plataformas no meio ficam girando e você tem que pular no meio, bater nos inimigos e... É Shunan, cara. Reaproveitamento de cenário total, tá ligado? Mas, enfim, depois eu vou falar sobre o que eu acho sobre isso. Essas fases são opcionais, tá? E aí temos um pouco de uma fase que você persegue o inimigo. Eu vi um pouco de... Alguns resquícios de gameplay disso aí. Parece que o Sonic tá correndo, assim... Estilo Sonic Colors. Tem uma fase do Sonic Colors que ele faz isso também. Nas naves e tudo mais. É bem bonito. Sonic bonito, ó. Belo sapato, Sonic. Olha os bichinhos que bonitinho, né? São os bichinhos que provavelmente você vai salvar, cuidar. Sei lá, tá ligado? Mas achei muito fofo. São... A galera que mora nesses lugares, pelo visto, né? Dessa dimensão aí. Aí temos mais algumas screenshots de combate. O jogo tá... Bonito. Tá bonito. Se tu falar que não tá bonito... Desculpa. Tá bonito. Tá melhor do que tava. Dá pra ver que eles tão melhorando. Olha esse cenário do deserto aí, cara. Tomara que seja assim quando o jogo sair, né? Se sair assim, tá ótimo. Se der downgrade, aí fodeu. Tá ligado? Tem que ver quando lançar o game se vai ter downgrade ou não. É tipo Cyberpunk. Não dá pra confiar 100% no que sai antes, né? Mas enfim, dá pra você ter uma ideia do que esperar. Olha que lindo esse cenário, cara. É Grand Canyon com droga. É muito bonito. Tá muito bonito a iluminação, o sistema de luzes. Eu acho que isso é algo que eles iam até colocar no Sonic 2006 há um tempo atrás, né? Quando eles iam lançar o Sonic 2006, inicialmente eles teriam um esquema de iluminação dinâmica, né? Então você ia ver o cenário, tipo, anoitecendo, amanhecendo. Era um bagulho lindo de se ver. Mas eles tiveram que tirar... Parece que vai ter aqui, porque agora eles têm capacidade suficiente pra deixar isso aqui, né? Olha a Amy que bonitinha o holograma dela, velho. Muito fofo. Então a Amy tá confirmadíssima aqui, né? Deixa eu me calcular. Ai, ai. Cega, cega, vem cá, vem cá. Vamos conversar, vamos conversar. Senta aqui, senta aqui no meu ladinho aqui, ó. Se quiser sentar no colinho aqui, ó. Senta na perninha esquerda aqui. Vamos conversar, sério. Vamos conversar. Qual que é o seu problema? Reaproveitando tanto cenário de coisa que já saiu há 5, 10 anos atrás. Mano. Chemical Plunge, Sky Sanctuary, Green Hill. Tudo tava no Generations. E no Forces. Menos a Sky Sanctuary, né? A Sky Sanctuary não tava no Forces. Mas foda-se. A Sky Sanctuary tava em tudo quanto era jogo de corrida, jogo mobile. Cara, cega. Cadê a minha Starlight? Cadê a minha Starlight? Cadê a minha Marble Zone? Cadê a minha Emerald Hill, porra? Cadê? Cadê, velho? Cadê? Cadê minha Ice Cap? Cadê a fase de gelo? Ó, essas são só algumas. Algumas fases. Dá pra ver que vai ter muito mais. E tomara que sejam sistemáticas diferenciadas. Porque se for só isso aqui, fodeu. Fodeu. Podia ter uma Ice Cap, uma Olosca. Sei lá, cara. Faz que nunca aparecerem em outros jogos além dos seus originais, tá ligado? Pô, de novo a porra da Chemical Plunge, caralho. E eu não tô reconhecendo esse level design, mas me parece familiar. Esse corrimão, dando looping, depois pulando ali no outro, sei lá. Parece familiar. Mas enfim, Chame Cal Platinum. Pelo menos tá bonito, né? Não tá todo fodido e feio igual no Frontiers. Todo cagado. Tudo bem que era a intenção daquele jogo. Ó, iluminação. Babra. Babra. Cenário, reflexo. Lindo de morrer. Amei, cara. Parece que eu tô vendo uma miragem aqui. Dá pra virar o wallpaper. Vai virar o wallpaper do meu PC, com certeza, velho. Muito da hora. Muito massa, cara. Enfim. Muito obrigado aí, mais uma vez, a Sonic Connect por providenciar essas gameplays e essas imagens aqui. Agora eu vou ver mais uma parada com vocês aqui. Porque no próprio evento em questão, tinham pessoas que puderam jogar a demo. Quem tava lá e tudo mais. Eu não lembro se foi no próprio evento da Gamescom. Foi um evento que o pessoal podia jogar a demo. E algumas pessoas gravaram. Vocês vão ver o que aconteceu. Dá uma ligada. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Eu juntei alguns vídeos aqui de gameplays gravadas nesse evento em questão para vocês verem a comparação de um pra outro, tá? Aquela ali em cima, com a qualidade cagada, é a do Sonic Frontiers. E a de baixo, aqui no caso desse vídeo, é a do Sonic Generation. Chemical Plunge, mesma fase. Vamos comparar o level design. Eu vou ver isso pela primeira vez junto com vocês. Eu só vi uma dessas fases, que foi a Green Hill. Dá uma ligada. Olha só. O começo é igualzinho. Caralho. Mano, até a mola e a plataforma é igual, cara. Igual, irmão. É idêntico. Aí, aqui no caso, ele foi por baixo. Olha isso. Olha, cara. Não tem nem como você falar que não é, cara. Não tem nem como você não falar que não é. Só que, sabe o que é engraçado? Comparando as duas, assim, mesmo que a qualidade esteja mais cagada, a Chemical Plunge do Generation está muito mais bonita. Muito mais visível. Os detalhes, o background. Ali em cima aparece um grande blur. Sei lá, cara. Vamos ver mais. Aí dá pra ver que ele pega o corrimão, vai embora. Vai pra mesma rampa, sobe e depois ele vai pra parte 2D, pelo visto, né? Ó, subiu. Foi pra parte 2D. Caralho. Ah, não. Ele pulou. Ele esquipou a fase inteira. No caso daquela parte, a não ser que seja o corte do vídeo, mas daquela parte, você já vai pro final da Chemical Plunge do Generation. Isso aqui é o final da fase. Você pega o corrimão e tudo mais, desce. Aí você desce aquela rampona, pega a mola no final, pega o grind. É, cega. Aí, aí, aí fica complicado. Aí, aí é complicado, cega. Você realmente pegou, literalmente, a mesma fase inteira e colocou no Frontier uma versão reduzida. Vamos ver as outras, vai. Depois eu opino. Vamos ver tudo e depois eu opino. City Cyberspace é somente o City Escape, tá? City Escape é do Sonic Adventure 2, tá? Vamos comparar aqui. Olha só, temos os corrimões. A rampa no final. Ok. A escada, no caso, o do Sonic Frontiers é o de cima? Ele substituiu a escada por uma rampa, mas tem até o mesmo bagulho que você balança, tá ligado? E depois tem umas plataformas que cortam um pouco. Aqui não é exatamente igual, pelo menos, né? Mas olha, tem o grind. Vai na rampa de... Ah, isso aqui acho que ele já tá mostrando a mesma coisa. Tem uma mola ali que vai levar pra lá, pra cá. É uma homenagem, né? Acho que você pode falar dessa forma. É uma homenagem. Pra não dizer reciclação, reciclamento, reciclagem de fase. Aí temos também a parte que ele vai dar o loop e vai descer pelo prédio, né? Só que ele desce uma rua. Pula na mola. É igualzinho. É igualzinho, com poucas... Poucas diferenças assim, tá ligado? Só que a questão é que a gameplay aqui também é diferente. Vamos pro próximo. Vamos na Sky Sanctuary agora. Vamos ver como ficou isso aí. Neste vídeo aqui em questão, senhoras e senhores, pelo visto, teremos uma Sky Sanctuary bem parecida com o Sonic Enleashed, né? No caso, com a Potos Ato 2, né? Vamos ver se de fato é isso aí. Gostei desse remix, inclusive. Ok. Temos a mola inicial que ele passa pelo anel. Dropa os inimigos. Depois sobe um outro bagulho. Pula uma placaralha igualzinho. É igualzinho. Aí tem a ponte de inimigo que ele tem que dar homenataque. Aí, ele já corta pros três corrimões, cara. Aqueles corrimões que vai fazer até um looping depois. Vamos ver se vai ter essa parte, né? Ele vai fazer um looping assim. Aí, depois, vai pra parte 2D. Depois tem mais estrela. É o looping que eu falo. Tem igual. É igualzinho. Até o Angus Câmera é igual, cara. Depois, ele corta um pouco. É uma suruba. É uma suruba da fase, cara. Aí, ao final, pula os espinhos e vai... Cara, não tem nem como você não falar que é igual. Não tem nem... Ah, mas veja bem. A distância aqui tá um pouco maior, Gabs. E um anel está aqui e ali. É igual. É igual. Não importa o que você fale. É igual. É tirado, é inspirado diretamente na fase que vocês viram. Nas fases, né? Temos um problema. E temos uma parada boa. Vamos ver mais uma aqui. Aqui, gente. Achei um vídeo que vai mostrar melhor. Olha só. Green Hill Cyberspace é somente a Windmill... Ai, vamos ver. Acho que essa gameplay vai bater melhor aqui. Porque do forces era só o começo. Tá ligado? Ai... Nossa, caralho. Pode crer, mano. A descidinha com as caixas, mano. Eles meteram umas caixas no Frontiers pra aparecer as pedras, mano. Qual é, velho? Aí tem até as rampinhas antes. Aí tu desce, tu vai pro looping ali. Angle de câmera igual. Aí você só pula na rampa ali. Corre, voa, pula nas molas. Quebra o... Nossa, mano. Aí no... No... No alixe já era vaso. Aí eles colocaram caixa, tá ligado? É, mano. A mola. Tem o corrimãozinho que você pode unizar ou não. Derrota os inimigos. Sobe ali no bagulhinho. Bate ali nos inimigos. E vai direto pra parte final. Porque não tem a parte de quick step aí no Frontiers. Não tem o quick step, tá ligado? Vai, vem aqui. Pulou. Voou. E acabou a fase. Assim, gente. O que eu penso sobre essas fases de cyberspace, tá? É complicado. É complicado. Porque se todas as fases forem recicladas de jogos antigos. Não vai ter como defender. Vai ser preguiça da cega, tá ligado? Se for tipo uma homenagem ou sei lá. Essa fase é uma homenagem à fase de lá. Mas digamos. A gente vê o quê? Quatro, cinco fases? Digamos que tenhamos mais, sei lá. Vinte, trinta fases. Somente sete ou oito são homenagens, tá ligado? Ok. Beleza. Vai dar pra passar. Mas se tudo for reciclado de outros jogos, aí vai ser complicado. E as temáticas também. As fases. Pô, podia fazer umas paradas diferentes. Mas Starlight ia combinar perfeitamente com este game aqui, tá ligado? Talvez uma Marble Zone também. Mas mesmo que seja o cenário, assim, traz algo novo, diferente, que a gente não tá acostumado, tá ligado? Mas assim, tá muito parecido. Tá muito parecido. Eu fico meio conflitado de falar se isso é ruim ou bom. Porque isso é opcional. Os caras já confirmaram que isso é opcional. Talvez todas sejam recicladas e os caras já soltaram que é opcional pra não sofrerem muito hate. Não sei. Mas tomara que não sejam todas recicladas. É o que eu espero. E as temáticas de fase sejam diferenciadas também. Essa é a grande polêmica. Fora isso, o jogo parece estar bonito. Parece estar interessante. Mas eu tô indo com muita cautela depois do Sonic Wars. Porque o que eu fiquei broxado nesse jogo? Se você não viu meu vídeo, veja. Tá aqui no canal. Minha live e meu vídeo, tá? Complicado, velho. Eu não sei o que pensar ainda. Eu gostei do que eu vi no trailer de história. Mas essa reciclagem e tudo mais... Vários elementos também foram reciclados de outros jogos. Então, tipo... Sei lá. Tomara que eles não tenham preguiça e soltem um produto bacana. Mas, enfim. Achei interessante a história. Achei intrigante. Não sei o que esperar ainda. Mas, pelo menos, a gente já tem uma base do que pode acontecer. Não quero que eles soltem spoiler no trailer também, tá ligado? Mas dá pra gente esperar mais ou menos o que pode vir. Apesar de ainda estar bem confuso também. Mas, enfim. O que vocês acharam do trailer de história aí? Que foi lançado recentemente. Das gameplays. E o que vocês esperam pro Sonic Frontier? Vocês estão animados? Vocês são extremamente ansiosos? Vocês estão meio receosos igual eu também? Vocês esperam que vai ser a maior bosta que a SEGA vai lançar? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não briguem embaixo nos comentários. São somente trocas de opiniões. Beleza? Dito isso. Deixem o like. Se inscrevam aqui se vocês gostaram. E não querem perder mais nenhuma novidade. Tá bom? Beijo pra vocês. Vale a falar. Até mais. É nóis. Eu tô sem voz. E o e-mail. Tchau. 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 Tchau.